Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver o meu mestre de série de Minecraft, e hoje eu tô aqui, Jumamayama! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui nos blocos de estimação! Isso mesmo! E pessoal, os bloquinhos são tão bonitinhos! São as coisas mais fof... É os blocos mais fofinhos e bonitos que vocês vão ver no Minecraft, gente, sério! Olha só, gente! É muito fofinho! Não tem como não amar! Temos aqui o diamante e o baúzinho... Ai, gente, eu quero um baúzinho daquele aí! Ai, eu também quero, gente! Que amor! Que lindo! Olha esse aqui pulando, tá tentando chamar atenção, Ju! Aqui, ó, oi! Temos o melzinho, pessoal! Que gracinha! E tem um bloquinho de terra aqui, ó! Ah, ele tá camufladinho! Então, olha que bonitinho! Ó, o olhinho bem fechadinho, gente! Tá dormindo! Vamos deixar ele dormir, então! Aqui a gente tem o quê? Acho que cogumelos? Parece ser cogumelo, Ju! Nunca vi um cogumelo tão pink desse jeito! Não! Talvez não seja, não sei! Não sei, galera, mas acho que é cogumelo! Eu nunca vi cogumelo pink, gente! Aí aqui a gente tem a madeirinha e tem o gelinho! Ai, Ju! Olha o iglu, que fofo! Que pequeno! Ai, pra aquele gelinho morar! Amei! Aí aqui a gente tem a esmeralda, muito louca! Breakdown! Olha só, pessoal! Arrasou! Aquele bloquinho lá tá falando isso, gente! Arrasou! Arrasou! Ó, pessoal, já deixa o like-lation aí no vídeo, só pela dancinha aqui do bloquinho de esmeralda, hein! Isso aí! Vindo pra cá a gente tá na jungle, certo? Mas acho que isso aqui é uma madeira! Ué, mas também tá pink em cima! Ah, talvez seja algum problema de textura, pessoal! Pode ser, gente, pode ser! Né, talvez tenha alguma coisa ali, tipo folha... É, pode ser, aham! Aqui a gente tem o Nether, ó, que bonitinho! Ah, Kieran tá brabo, hein, já quer ir pro ataque, já! Mas a glowstone tá tipo, o que cê tá olhando aí, ó? É, o que cê tá olhando aí, ó? Né, gente? Tá me tirando! Mas é muito bonitinho! Ela é mal-humorada, gente! E aqui a gente tem o oceano, eu acho? Parece ser, parece ser um templo, né? Aqui, ó, acho que é um coral, daí tem aqui a luz... É o beacon, né? É, o beacon, pessoal! Aham! Bem bonitinho! Amei! Então bora lá, Mames? Bora! A gente tá aqui, ó, galera, no tutorial! Beleza, eu já ganhei uns itens aqui, Ju! Eu também, então é pra craftar o nosso bloquinho! Ah, eu não acredito! Ah, pessoal, que gracinha, um bloquinho de crema! Beleza! Craftei, coloca no chão... Ah, o meu desapareceu! Desapareceu? Ah, eu acho que só vale pra uma pessoa, só ficou o teu, então! Ah, Mames, pra domesticar o bloquinho, tem que dar uma florzinha amarela! Ah, gente, que amor! Ah, que belezinho! E a gente tem armadura! Tem que colocar nele, então, Ju! Deixa eu colocar aqui, ó, aí... Nossa, agora... Nossa! Meu Deus! Pega ele! Ele é forte, mas ó... Muito forte! Eu tô chorando! Não fica triste! Chegamos, galera, na cidade dos blocos! Olha que incrível essa cidade! Bonito, né? Nossa! Ai, mãe! O quê? Bloquinho aqui! Aqui! Ai, meu Deus! Ele tá sentado na bicicleta! Você levou ele embora? É meu agora! Não acredito! Olha só! Olha a carinha dele, gente! Não aguento! Gente, olha que bonitinho! Que amor! Pessoal, ele tava sentadinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Então a gente pode dar a volta na bicicleta com o bloquinho, que graça, gente! Cadê? Eu quero uma flor, quero uma flor! Ali uma flor, gente! Você quer domesticar ele? Eu quero! Aqui! Tá, pega! É bloquinho! Olha lá ele! Ai, gente! Ai, eu peguei na mão! Vamos para o alto bloquinho! Vamos para o alto bloquinho! Aqui, ó! Ai, gente! Será que ele é teu, Ju? Eu acho que é, né? Tá, beleza! Vamos conhecer, então, o lugar? Eu depois... Tá, vamos ver! O que é isso aqui? Aqui tem vários lugares, acho que são os biomas! Ó, mami! Cadê você? Aqui, ó! Aqui tem placa falando o que eles podem comer! Ah... Tem a flor... Aham... Acho que pode ser qualquer uma, certo? Sim! Tem uns biscoitinhos para ir lá... Tá... Ah, e esse doce faz eles dançarem ou fazer alguma coisa... Ah, tá de brincadeira! A gente precisa fazer esse doce! Fica aí! Eu quero ver o bloquinho dançando! Aqui a gente tem o mapa, certo? Sim, parece um monte de bioma, né? E tá aqui, ó, os biomas, mãe! Tá vendo? Ai, que legal! Esse aqui é o nosso mundo, galera! Tudo pertinho! Tá, o que que temos aqui, ó, nesse lugarzinho aqui? Vamos ver... Ah, será que já tem aqui os itens? Ah, tem flor! Ah, tem flor! Vamos pegar pra... Pra domesticar, né? Isso! Será que qualquer flor pode? É, pode ser... Ou essa vermelha ou essa rosa, amarela! Ah, e aqui tá como que faz, né? Como que faz a bala... Ih, a bala é difícil! Vai ficar pra outra vez, gente! Preciso de lápis lazuli! Será? Não é? Ou é corante, será? É um corante azul escuro? Mas não é de lápis lazuli? Acho que é, né, gente? Não sei... Ah, tem outro baú! Ah, ó, tem uma flor vermelha! Será que ela dá aquele azul ali? Vermelha? Deixa eu ver... Vermelha... Vermelha que dá azul, gente! Vermelha... Não, ajuda, é diferente! Ah, não... Eu tô achando que é lápis lazuli esse, gente! Ah, mas eu queria... Ah, eu queria ver o que eles fazem dançando! Não dá pra pegar desse frame, pessoal! Não dá! Ah, que pena! Ah, legal! Tá, o que que tem pra cá? Ah, um bloquinho ali em cima! Aonde? De construção aqui em cima dessa casinha! Nossa, eu não tô vendo! Ali em cima! Gente, não tô vendo! Tá, tudo bem, não tá vendo também! Beleza, deixa quieto! O que que tem aqui? Ah, os bloquinhos! Ah, dá pra pegar! Não, eu bati nele! Ai, mãe! Desculpa! Ele tá chorando! Ai, dá bolacha pra eles, você tem bolacha? Eu não tenho, mas eu tenho flor! Não, gente, não tem! Ai, que dó! Aqui, ó, domestica todo mundo! Foi sem querer... Ai, gente, ele tá babando! Tá babando! Ó, a boquinha dele! O que é? Nossa, eu domestiquei, ele era um bloco de ouro! E ele virou ouro! Hã? Ah, ele era o minério! Eita, ele virou ouro quando eu domestiquei! O que que tem nesse voo? Que legal! Ué! Tem uma bicicleta, tem uma carroça, tem uma cama... O que que é esse bloco? Ai, eu achei que tava atrás de você! O que que você tava fazendo nessa cama? Não sei, Ju! Ah! Temos uma carroça... Mãe! Tô coloquei pra dormir! Coloca ele pra dormir, mas não dá pra colocar ele em cima da caminha? Aqui, ó, eu não sei... Tá, tem um trator aqui, motor a vapor... Todo mundo adora! Ih, cadê os blocos que estavam aqui? Temos decoração, barril... Ai, mãe! Ai, iglu! Tem iglu! Mamis! O que? Socorreu! Eu caí! Caiu aonde? Caí aqui... Ah, tá de brincadeira! Não, me ajuda! E agora? Como é que eu saio daqui? Pera, eu vou achar um bloco pra pôr você... Pra você subir! Calma! Como é que esse bloquinho tá me seguindo? Eu adotei? Mãe, eu peguei todos esses bloquinhos, eu que adotei tudo! Ai, você! Eles estão tudo com a mãozinha pra cima, Ju! Ah! Você tem uma flor, mãe! Você tem flor! Que bonitinho! Adoce todo mundo também! Tudo meu, tudo meu! E da Ju? É, acho que agora é... Olha lá! Eles me seguindo! Nossa! Tá vendo que eles estão me seguindo? E esse aqui, você abandonou ele, Ju, na bicicletinha? Ai, tira a bicicletinha dele! Aí pronto! O que é isso aqui? Não funciona... Ah, eu tenho um trator, Ju! Tem um trator... Oh! Oh! Mas mãe, eu achei... Olha, eles me seguindo! Meu Deus, que bode do bloquinho, gente! Olha só, galera! Que fofo! Que legal! Tá, onde é que a gente vai agora? Eu não sei, o que é isso aqui? Nossa! O que é? Uma máquina? É tipo um trem? Dá pra andar também? Não! Acho que não! Olha aqui, Ju, eu tenho um igluzinho! Será que eles entram? Será? Ah, acho que não! Acho que é só enfeite! É só decoração! Tá, a gente podia visitar os biomas pra conhecer mais bloquinhos! O que você acha? Tá, vamos lá então! Bora! Eu tenho bastante flor! Olha eles com a mãozinha pra cima! Ai, vamos levar o bonde dos bloquinhos junto! Será que eles vêm junto? Ah, aqui, Ju! Dá pra fazer uma cela! Será que a gente pode andar em cima do bloquinho? Ah, que legal! Mas a gente não tem o que pra fazer cela, né? Tá, mas aonde que explica pra fazer cela? Tava ali dentro do... Pera aí, vamos ver o que precisa, daí a gente pode achar! Aqui? Aonde? É aqui, né? Ah, é pra cá, pra cá, pra cá! Aqui, ó, que é o lugarzinho! Tá... Aqui é a cela, mami! Ah, tá! É muito complicado! Precisa de couro, ferro e... Ixi, não vai dar não, gente! Tudo bem, galera, não precisa! Deixa pra outra vez! Tá, mãe! Que vai precisar até de aranha! Onde você quer ir? Qual bioma será que é mais legal pra ir? Ai, um mini bloquinho! Vamos no deserto? Mãe, vamos no mini bloquinho! Aonde? Meu Deus! Mini bebê! Eu não sabia que tinha bebezinho! Você foi no deserto? Ah, vamos no deserto! Ok, fui pro deserto, mami! Como que vai? Ah, fui! Meu Deus, eu tô trazendo todos os bloquinhos! Meu Deus! Quer ser meu também? Vamos! Ai, meu Deus, acho que tá adotando todos os blocos que ela vê na frente! Ah, é claro, né, gente! Ah, que legal! Aqui, ó, jungle, pessoal! Ai, tudo pertinho! Ai, que bonitinho! Aqui, ó! Ele tá dando a mãozinha! Ah, vem! Pronto, mãe, ele é teu agora! Vem, neném! Vem, neném! Vamos! O que que tem aqui dentro? Não tem nada perigoso não, né? Tem um bloquinho! Pega ele! Ai, pronto, eu não sei, gente! Ai, gente, que fofura! Ah, tem baús escondidos aqui! Ai, Ju! Que não tem nada dentro! Ó essas estátuas! É de bloquinho! Awww! Gente, que criativo! Amei! Muito bonito, gente! Tá, eu quero ver se a gente acha mais bloquinho diferente! Olha o tanto! Meu Deus! Aqui! A nossa todo mundo! Meu Deus! Eu não tenho mais flor! Devia ter pego mais! Aqui? Você também aqui, debaixo da ponte! Nossa, que legal! Mãe, vamos explorar mais um pouco! Vamos, vamos! Aqui, ó, tem um teleporte aqui pra voltar! Tá, beleza! Eu quero ir pra neve! Ah, pra neve! É, eu quero ver! Já estamos aqui aí, pronto! Já! Já vamos então? Que a neve! Ou você vai pegar mais flor? Não, eu já tenho flor! Ah, você já tem! Tá, beleza! Cadê os bloquinhos de neve? Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Esse não é! Oh, cadê o resto dos meus blocos? Eles não vieram, Ju! Ai, que triste! Ficaram na cidade! Tá, tudo bem, gente! Tá! Cadê os bloquinhos de neve? Não tem? Ah! Ah, tô vendo um! Mãe, aqui, ó, eles teleportaram! Ah, teleportaram! Oi! Aqui, Ju, tem de neve! Cadê? Só que eu não tenho flor agora! Aqui, ó, tô, tô, tô! Ai, que bonitinho! Cadê você, mãe? Eu tô aqui, ó, tipo, no meio! Aqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá! Cadê? Cadê? Tá aqui ele, ó! Olha que fofinho! Ah, e você aqui, ó, vem! Ah, que gracinha! Pessoal, o tanto de bloquinhos tá me seguindo? Mãe... Bloquinhos, vamos acampar! Vem aqui, mãe! Tô indo, tô indo, tô indo! Nossa! Eu tô com fome, deixa eu comer! Me acha, mãe! Te achar? É! Ai, meu Deus, pera aí, tô indo! Eu tô aqui... Me acha aqui na multidão! Ah, você tá no meio dos bloquinhos! Olha o tanto! Ah, gente, que amor! Gente, esses bloquinhos são a coisa mais linda, a gente não vai conseguir pegar todos, né? Sim, não, daqui a pouco a gente tem o quê aqui, gente? Uma multidão! Já tem uns 200, pessoal! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, deixem o seu like, compartilhem nas redes sociais e seus vídeos! Tchau, bom! Tchau, galerinha!